E nos últimos quatro anos em particular, a gente tem tido o prazer de participar desse painel com uma abordagem realmente muito estruturada de acompanhar o que de fato vem acontecendo com esse setor. Isso tem sido, essas perspectivas dessas duas décadas, tem sido capturadas num estudo que a gente submeteu ao país, de maneira geral, como uma contribuição para a indústria, cuja essência a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Qual é o objetivo máximo aqui? Não só olhar em perspectiva o que vem ocorrendo, mas o que deveria ocorrer diferente daqui para frente e não só na forma de pensar, mas especialmente na maneira de agir em relação a esse setor. Gostaríamos de começar por aqui, com uma mensagem que eu acho que, de certa maneira, e espero, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem cada vez mais percolado como um consenso. Esta é uma plataforma essencial para a sociedade, para desenvolvimento econômico e para inclusão social. Ela é fundamental em relação ao impacto que ela gera, é talvez a principal plataforma para o futuro da humanidade. Isso se reflete, obviamente, no impacto que isso tem por negócios, em pesquisas que a gente desenvolveu, as pequenas e médias empresas, que são, na realidade, as grandes fontes de emprego, elas que usam a internet, crescem 35% mais do que as que não usam. A gente não precisa ir muito longe dessa sala. Quantos de nós aqui conseguimos viver sem internet? Uma outra pesquisa que a gente desenvolveu de consumer surplus, e surplus mede a diferença entre o valor que eu dou para a internet e o custo que ela representa para mim, custo total, não só de telecomunicações. E, basicamente, a diferença entre esses dois é de cinco vezes. Eu valorizo cinco vezes mais do que eu pago por isso. Então, ela traz um valor tremendo para o indivíduo. Nessa mesma pesquisa, quando você pergunta para as pessoas do que ela abriria mão para manter a internet por um ano, vocês veem, no lado direito desse slide, algumas das respostas. 76% ficariam sem tomar álcool e uma parcela da população ficaria sem tomar banho ou fazer sexo. Talvez seja o mesmo segmento, quando você examina com cuidado. Mas, na prática, ele é essencial. E por que o lado esquerdo desse slide? Por que tem eletricidade aqui? Porque, na prática, o que nós estamos assistindo no mundo inteiro é a segunda eletrificação do planeta. Quantos de nós ficaríamos duas horas, três horas sem eletricidade? Quantos? A mesma coisa já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais com a internet em banda larga. É impossível, vai ser impossível viver sem essa plataforma. Essa penetração tem que chegar a 100%. Infelizmente, nem eletricidade nós temos 100%, mas ela deve chegar a 100%. E qual é o desafio aqui? O desafio é que nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados de vários países, até de alguns vizinhos, como a Argentina. E, se nós continuarmos nesse ritmo, se você olha a curva S e continuarmos nesse ritmo, nós vamos levar 26 anos para chegar onde a Inglaterra está hoje, que ainda não é 100%. Quando você examina isso de maneira mais ampla e compara com um espectro maior de países, a gente vê que o Brasil está atrás de vários países também de dimensões continentais, que é uma comparação mais relevante para nós. E isso é um desafio grande, porque nós realmente temos um desafio geográfico importante. Mas, você poderia dizer, 59% não é mal, né? Mas as médias são enganosas, né? Nós estamos no 71º lugar. Quando você abre isso por grupo socioeconômico, nós temos a nossa boa e velha Belíndia. Tem um grupo que está bem próximo de onde está a Inglaterra. A classe C está bem na média, efetivamente. E nós temos uma classe DE, que está onde está a Índia, que está na 127ª posição nesse ranking. O nosso desafio é de inclusão. Obviamente, de melhoria de velocidade, penetração, mas, fundamentalmente, de inclusão social. Como fazer isso? Como preencher essa lacuna? Como parte desse estudo, nós avaliamos o que seria necessário de investimento nos próximos 10 anos para fazer isso acontecer. E fizemos, tem um conjunto amplo de premissas, tem uma faixa aqui, de um limite inferior a um limite superior. O limite inferior implica uma condição ampla de compartilhamento de infraestrutura, certa evolução moderada de demanda, quase que condições ideais, que provavelmente não refletem a realidade. A realidade do Brasil talvez esteja mais do lado direito, 200 milhões. E isso não inclui custo de licenças, custos de direitos de passagem. Isso, de fato, é um investimento enfocado em expansão de infraestrutura, em expansão de rede. É um investimento substancial. E esse número a gente até refletiu em alguns outros que surgiram, até muito próximo de um estudo da própria Anatel de alguns anos atrás. Bom, e aí? Como é que você faz para fazer isso acontecer? E, normalmente, existem dois tipos de problemas. Um problema tipo meu e um problema tipo seu. Você pode pegar e falar, bom, vamos assumir que isso aqui é um problema tipo seu. É um problema da indústria. Ela vai fazer esse investimento. Ela vai preencher essa lacuna. Vamos trabalhar com essa hipótese e olhar ela com um pouco mais de cuidado. Este aqui é um gráfico que alguns de vocês já viram algumas vezes. E é um frame que a gente veio utilizando nos últimos quatro anos que mostra o nível de distribuição do giro da indústria como um todo, de tudo que a indústria gera para diversos stakeholders. E você olha a importância que ela tem em alimentar e em gerar valor para múltiplos stakeholders. Um em particular, que é o governo. E gostaria que a gente lembrasse, tem vários números aqui, mas de pelo menos três números. Este aqui dá, considerando até o que vem do CAPEX, 76 bilhões no último ano. Desses 76, cinco são os fundos. Sendo que os investidores, na forma de dividendos, recebem só 5 bilhões. Isso é, de fato, o que vem acontecendo de maneira sistemática nos últimos anos. A má notícia é que essa situação, na prática, tem se deteriorado com uma relativa, deteriorada de maneira relativa. Depois a gente vai ver números absolutos, com uma ampliação disso daqui e uma redução desse outro lado. Quando a gente olha o P&L e o caixa das operadoras, numa visão, de fato, econômica, como a gente se propôs, a gente tem essa fotografia. Aqui a gente tem a receita total bruta, impostos, receita líquida, o OPEX total, caixa, até o nível de CAPEX que a indústria gera. E as cores aqui refletem quanto, o key stakeholder, na realidade, captura daquele valor. E aqui fica bastante evidente, fica bastante evidente o nível de captura de governo, 40% de tudo que é gerado na indústria, dos 191 bilhões, em contrapartida com os 3% capturado pelo investidor. O que é desafiante aqui é que, na realidade, também tenha havido uma deterioração desses números. E aqui nós estamos falando de reais reais, reais deflacionados, sem inflação. E o que você observa aqui é que a receita, de maneira geral, nos últimos 3 anos, tem se reduzido, encolhido de maneira real, com um impacto importante na geração total de caixa da indústria, que tem comprimido a capacidade de investimento da mesma, restringido o investimento efetivo dela. Eu falei, bom, só falando de geração de valor, o que acontece com um investidor em uma condição como essa? Como ele pensa? E acho que é importante, porque eu costumo dizer que um investidor é um animal bastante simples. E como é que ele, de fato, pensa? Ele pensa, basicamente, dessa maneira. Isso aqui é um gráfico que compara a margem de caixa com o giro de ativos e aí plota curvas de ISO-ROS, de retorno sobre capital empregado da indústria. E o que a gente nota, quando você agrega todos os econômicos das operadoras e calcula isso ao longo do tempo, é que tem havido uma deterioração do retorno da indústria, de maneira sistemática, ano após ano. Flutua um pouco caixa e giro de ativo, mas a deterioração do ISO-ROS é sistemática. Estando nós hoje... Fizou uma coisa errada aqui. Estando nós hoje em 4% de retorno sobre capital empregado. O que, de fato, é bastante baixo e bem abaixo do walk da indústria, que é 15% ao ano ainda nesse gráfico. Isso significa que não existe, de fato, incentivo para aqueles 200 bilhões ocorrendo. Mas vamos um passo além. Vamos fazer uma conta de padeiro. Aqui. Vamos colocar alguns daqueles números... E a conta de padeiro é o mesmo, só que aproximado. Aqueles números em perspectiva. O CAPEX do último período, próximo do histórico, 29 bilhões. E varia a proporção com que cada operadora investe em expansão versus todo o conjunto de obrigações e outros investimentos internos. E a premissa que a gente teve em média foi de mais ou menos 50%. Então, 15 bilhões é investido em expansão, nas áreas potencialmente com maior retorno. Se você for colocar os 200 bilhões, 10 anos, simples de novo, conta de padeiro, em perspectiva, você está falando, olha, eu preciso ter 6 bilhões a mais de investimento, somente nessa questão de expansão. 38% a mais. Você poderia dizer, mas isso não é. Isso é razoável, não é? Qual é o desafio aqui? Com 4% de Rossi, eu não justifico nem os 15 históricos. Então, na realidade, eu não tenho que justificar 6, eu tenho que justificar 20 por ano. E com os níveis de retorno, com a maneira como a indústria tem operado, esse investimento espontaneamente não vai ocorrer. O que significa na prática? Tem dois tipos de problema. Tipo o meu, tipo o seu. Na prática, esse é um terceiro tipo de problema. Esse é um problema tipo o nosso. Não vai acontecer se não houver um esforço integrado, indústria, governo, de maneira ampla, para que isso, de fato, ocorra. Os números deixam isso bastante evidentes. Quando a gente examina o que ocorreu em perspectiva, nós falamos muito desses primeiros pontos aqui. Os economics da indústria, eles realmente se deterioraram. Quando a gente olha o que ouvimos, a gente presta atenção no que ouvimos ontem na abertura, na fala do presidente Jorge Esquadros, a gente vê uma ampliação muito grande da consciência da importância dessa plataforma para o país e da necessidade de gerar incentivo a investimento para que isso ocorra. Infelizmente, essa consciência ainda não se mostrou em ação efetiva. Não nos movemos ainda para a ação. Tem um progresso, mas que ainda não se configurou em dinâmica. Uma boa energia potencial, uma falta de energia cinética. Nesse estudo que a gente fez, a gente propõe dez princípios na forma de pensar em relação a esse próximo período como uma contribuição para como lidar com esse desafio olhando para frente. Eu vou passar rapidamente por eles, ter uma profundidade em cada um, mas de maneira bastante simples. Nós estamos falando do seguinte, a indústria como a gente conheceu, como uma cadeia de valor, como concessões, ela não existe mais na prática. Isso é um ecossistema em camadas em que você precisa entender de maneira muito clara como se gera valor, como os players operam, quem compete com quem e atuar de maneira regulatória com uma cabeça de camadas e não com uma cabeça de concessões ou de cadeia de valor. Com isso, é importante entender que um certo nível de compartilhamento de infraestrutura vai ser fundamental, mas ele precisa ser racional, porque senão eu, de alguma forma, inibo investimentos futuros. Se eu acreditar que tudo vai ser compartilhado sem um critério muito claro. Eu preciso ter transparência em relação a onde se gera e onde se destrói valor nessa indústria. Sempre se falou muito de não, vamos olhar isso como operações integradas. É um problema da operadora, problema tipo 2, de como elas vão lidar com geração e destruição de valor. Eu preciso entender isso muito mais claramente e atuar de maneira segmentada em relação a áreas ou segmentos que cronicamente destroem valor versus que geram valor. Para isso, o regulador, o governo, quem olha esses investimentos, tem que ter uma cabeça de venture capitalist, de incentivar investimento onde deveria florescer naturalmente e de canalizar fundos, subsídios, formas de atuação onde esse investimento não vai ocorrer naturalmente. Uma mentalidade de investimento e de venture capitalist. E essa canalização deve refletir aonde, de fato, tem valor, valor percebido pelo usuário, pelas empresas. Foco em valor econômico e o exemplo icônico sempre são os orelhões, mas existem outros. Nós precisamos olhar isso como ecossistema e olhar demanda sobre todo o ecossistema com atuação sobre coisas, por exemplo, que acelerem a adoção de handsets 4G, migrem rapidamente para 4G e alta tecnologia, porque isso, de fato, gera economias importantes, por exemplo, nas operadoras. Eu preciso, de fato, permitir e garantir que haja consolidação com um equilíbrio, com competição, de forma desagregada, onde faz mais sentido. Como o próprio presidente mencionou aqui, lá em 97, 98, nós tínhamos uma visão do que era regulamentação. Quem podia imaginar que nós estaríamos com o que estamos hoje aqui, com os desafios, com coisas como IoT. Isso é crônico nessa indústria. É muito difícil você prever o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, muitas vezes no próximo ano, no próximo bien. Então, a regulamentação ex post é muito mais interessante do que ex ante. Constituição americana versus Constituição brasileira e tentar prever tudo e, de alguma forma, engessar tudo. Voz, hoje, e a concessão de voz está associada a isso, voz é um up não muito popular entre os mais jovens, diga-se de passagem. E, por último, mas não menos relevante, isto aqui é um problema tipo 3, tipo nosso. Esse problema não vai ser resolvido nem pela indústria somente, não é um problema só do regulador, do ministério, é um problema da sociedade, é uma questão de política governamental, é uma prioridade de país e não só para o Brasil. E ele tem que ser tratado como tal. Isso aqui é prioridade de agenda e deveria ser a maior prioridade da agenda do presidente da República, de Casa Civil, Ministro de Comunicações e é assim em grande parte do mundo que está olhando mais seriamente essa questão. E precisa ser tratado como tal, por isso, uma visão mais ampla dos stakeholders que deviam estar envolvidos nessas decisões, na nossa visão. Você podia dizer, bacana, um monte de teoria, o que significa isso na prática? É um exemplo ilustrativo, não é só isso, mas um exemplo ilustrativo. Isso aqui são dados da própria Anatel. Dividiu o país por onde estão presentes os grandes players que vão estar aqui no painel, em termos de regiões que não tem ninguém cobrindo, que tem um, que tem dois, ou que tem três players cobrindo. É uma maneira tradicional de olhar. Qual o desafio quando você coloca isso na perspectiva que a gente comentou dos princípios? Eu preciso entender, numa visão econômico-financeira, tem lugar que eu tenho um player, mas não cabe nenhum. Tem lugar que tem dois, mas só cabe um. Tem lugar que tem três, só cabe dois e assim por diante. Eu preciso reconhecer, de forma desagregada, que há regiões em que... Há regiões em que há baixa atratividade. Na realidade, não tem espaço para nenhum player. E eu só vou conseguir, de fato, assegurar investimentos por meio de subsídios, leilão reverso, fundos. Há lugares que, de fato, cabe um player. E eu vou ter que regular este player focado em valor para o cliente. Qualidade, custo. Há lugares que cabem dois. Eu deveria focar em atratividade e impulsionar a competição. E há lugares que cabem três ou mais, devia imperar livre competição em um enfoque muito grande exposto. A gente precisa fazer isso se tornar real nessa perspectiva. Obviamente que tem um desafio dessas fronteiras. Essas fronteiras implicam em entender muito bem potencial, acessibilidade, tecnologia, competição. E, em última instância, o que significa do ponto de vista de sustentabilidade econômico-financeira, para a gente tomar as decisões certas. Novamente, você poderia dizer, uma boa visão. Quanto disso reflete-se na realidade hoje do mundo? Quando a gente examina o que vem ocorrendo, isso aqui são só alguns exemplos ilustrativos. Essa abordagem desagregada, entendimento de necessidade de sustentabilidade econômica e da maneira de atuar, distinta por diferentes situações, vem sendo adotada em diversas iniciativas no mundo inteiro, e, notamente, até em países desenvolvidos. Quando você olha aqui, Inglaterra e França, você poderia ver, mas por que esses, com território tão contido, ainda têm desafios de, de fato, financiar regiões que não são econômicas? E, realmente, eles existem. E você precisa encarar eles de frente e tratar eles de forma distinta. Esse é o caminho de Inglaterra, França e de vários outros países no mundo. Mas a mensagem mais importante aqui, para nós, é essa. Vários desses projetos começaram há mais de quatro anos. E começaram além do discurso, na ação. Esse é o nosso desafio. Essa aqui é uma corrida em que nós estamos ficando atrasados, que nós precisamos atuar de maneira mais forte, que nós precisamos trazer como uma prioridade de país. E, só para dar uma ideia do porquê que isso é relevante, eu gostaria de concluir, e eu acho que tem um passo importante antes de chegar lá, o PL é um avanço, é um primeiro passo importante. Ele é, de fato, um avanço na direção certa. É uma das poucas coisas que tem pouca resistência e a gente deveria conseguir avançar. Ele toca quatro dos princípios que a gente mencionou, não exaurem, mas ele é um bom avanço. Mas a gente precisa caminhar. E por que é tão importante a gente caminhar? Eu gostaria de terminar com isso aqui. Aquele estudo que a gente fez, a gente também utilizou métricas de impacto que a banda larga pode trazer em aumento do crescimento do PIB dentro de diversos benefícios. Fizemos um estudo para o Brasil. Na realidade, se nós conseguíssemos chegar aos 90% de cobertura na linha dos números que a gente comentou aqui, nós teríamos 1,4 trilhão a mais de PIB nesse período, que é substancial e não considera ainda eficiência de certas verticais como parte desse processo. Nos últimos dois anos, desde que a gente começou a falar mais fortemente disso, na realidade, nós deixamos de capturar já 60 bilhões. Se você for comparar isso com um número que está na cabeça de muitos aqui, os 300 bilhões de déficit fiscal, isso gira em torno de 20%. Já ajudaria de alguma forma. Isso sem considerar que o governo captura 40% do que a indústria já gera, que também ajudaria. Na realidade, em certa medida, é uma máquina de fazer dinheiro que poderia ser melhor cuidada. Então, é importante a gente agir. Esta é a mensagem fundamental porque tem um valor grande para todos nós na sociedade. Esse é um problema tipo 3, tipo nosso. Muito obrigado. 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 Obrigado.